Quando você for à feira, não se esqueça de fazer também umas comprinhas para o seu automóvel, que poderão ser de grande utilidade. Mas como assim? Você por acaso sabia que a batata é indicada para evitar o embaçamento dos vidros? E se surgiram uns maus odores dentro do automóvel? Nada como duas metades de uma maçã, uma no banco dianteiro, outra no traseiro. Outro macete que muitos desconhecem, manchas na pintura podem ser removidas com limão, desde que se lave muito bem lavada a pintura depois de sua aplicação. E há também quem acredita no vinagre, dizem que ele é tiro e queda para eliminar eventuais cheiros e manchas. Quer ver a relação completa do que a feira tem para o seu carro? Veja no portal autopapo.com.br